Eu estou aqui ao lado do Jadson, que vive um grande momento, assim como toda a equipe do Corinthians, e se prepara para essa reta decisiva. São três jogos seguidos de extrema importância. E claro que todos os corintianos querem seguir, né? Estar na final para no outro domingo continuar essa sequência de jogos importantes. E o Jadson falou bastante hoje na entrevista coletiva que quem decide a escalação, claro, é o Tite, mas tem toda uma análise no laboratório ali para saber quem é que tem condição de jogar ou não. É mais ou menos por aí que o Tite vai resolver jogo a jogo o time que vai jogar, né? Boa noite, Jadson. Boa noite, boa noite a todos aí, Gazeta Esportiva. O pessoal do laboratório dá um apoio para a comissão técnica, né? Então isso é importante. Claro que o jogador quer jogar todos os jogos, mas o Tite tira a base pelos dados ali que o laboratório passa para eles. Então, mas o elenco já tem provado aí que todos têm condições de atuar. Já foi trocada várias vezes as formações, os jogadores. E a equipe deu o respaldo para o treinador. Então, eu acho que ele tem toda a confiança em todos os jogadores. Agora, para esse jogo quinta-feira contra o San Lorenzo, ao que tudo indica pelo treino que foi feito hoje, é o mesmo time que jogou a última partida contra a Ponte Preta, né? Só o Wagner Love no lugar do Guerreiro que está fora e o resto todos os titulares. Eu acho que a nossa equipe ainda tem que buscar os pontos necessários para chegar no mata-mata, para a gente ter condições de jogar na arena. Então, a gente tem que somar pontos. Esse jogo de San Lorenzo é muito importante. A gente não está classificado ainda. A gente tem que buscar esses três pontos em casa para tentar manter essa invencibilidade dentro da arena, essa invencibilidade desde o começo do ano. Então, isso é importante. Não é um jogo fácil, a gente sabe disso. Então, o Tite vai saber o que vai fazer aí para enfrentar o San Lorenzo. Outro assunto legal que foi tratado hoje, Jadson, é que a gente fala aquela coisa, né? A vida é feita de escolhas e tal. E você teve uma escolha muito importante para fazer esse ano. Você tinha uma proposta da China, uma proposta de mais dinheiro do que você ganha aqui, mas você optou pela competitividade, por continuar aqui no Brasil, por jogar mais tempo no Corinthians, para tentar ser campeão no Corinthians. E essa escolha a cada dia se prova mais correta. É por aí, né? É, eu acho que a vida de jogador no futebol, sempre especulações rolam, negociações. Então, apareceu essa oportunidade, mas acabei ficando aqui no Corinthians. Estava vivendo um bom momento, a equipe toda tem vivido um bom momento, jogando um bom futebol. Então, quando você sai na rua, você vê o comentário das pessoas, os torcedores, elogiando, agradecendo. Então, isso aí é muito importante para continuar trabalhando forte, para tentar manter a condição técnica jogando bem, ajudando a equipe. Então, fico feliz e agora o meu objetivo aqui no Corinthians é conseguir ser campeão. Por todos os lugares que eu passei, eu sempre consegui ser campeão. Então, espero ser campeão aqui pela equipe do Corinthians. Aquilo, né? Deixar de lado as críticas que em outros tempos houve por altos e baixos, por não manter regularidade. Você disse que o objetivo para esse ano é o Jadson ser esse Jadson que está jogando agora no Corinthians até o final do ano. O pessoal tem falado muito dos outros anos, que eu começava bem e depois caía de rendimento. Mas jogador de futebol tem esses altos e baixos. Todo mundo é ser humano, então todo trabalho é assim. Mas é um dos meus objetivos, como o pessoal vinha falando isso daí, o meu objetivo esse ano é manter regularidade, continuar jogando bem, ajudando meus companheiros. Então, essa é a minha meta esse ano. Legal. Obrigado, Jadson, pela atenção com a gente. Você fez uma análise aqui, parece que não tem foco mesmo de Dengue aqui. Não foi aqui que o Guerreiro pegou Dengue, só que foi perto da casa do próprio Jadson, lá em Alphaville, onde o Guerreiro mora, onde o Jadson mora. O Jadson, inclusive, disse que tem tomado bastante cuidado, usa direto protetor ali contra os mosquitos e tal. Então, todos os jogadores por aqui tomando cuidado para que esse problema que aconteceu com o Guerreiro não se repita.